Música Tenho um coração a palpitar Sendo honrar vasco tens Pedindo para desejar Boa noite para vocês Música Pelo respeito de guarda A cada uma pessoa Para a fonte do bastardo Desejo uma noite boa Música Hoje eu carrego o fardo De ser feliz com quem eu louco E de cantar para a fonte do bastardo E igualmente para o seu povo Boa noite se deseja Para a plateia fina Na frente da linda igreja Santa Bárbara, luz divina A 23 de agosto Na nossa ilha terceira Eu por mim tomo o gosto De cantar como Cá está o Bruno Oliveira Cá está o Bruno Oliveira Para cantar o gosto Cá está o Bruno Oliveira 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 Diz-me quem é que não gosta De cantar na ilha terceira Quem não gosta de gastar Nesta água de um lindo rio É quem não sabe cantar Cantigas ao desafio Tu és cristão e tens fé Fazes tuas orações Sabes que a terceira é Um berço de tradição Terceira das ilhas amadas Terceira minha ilha de encanto Diz das tal nobres tonadas Ao divino Espírito Santo Douradas pelos caminhos Formando um arraial E as danças e bailinhos Quando chega o carnaval Terceira das ilhas finas Que a graça do céu sou predicária Terceira das sãs joaninas E nas lindades finas E nas lindades festas da praia Ozeira das ilhas finas Ozeira sonhe espinhos E pezinhos E pezinhos Terceira das tradições E nas lindades finas Terceira das lindades finas Terceira das lindades finas Terceira das profissões Terceira das lindades finas 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 Cultura prestas Terceira Que no coração guardo Terceira Das lindas festas Desta ponte Do bastardo Canta, canta À minha beira Do teu jardim Dá-me as flores Porque eu sei que é terceira É terra de cantadores Açores Nove maravilhas Um mar cheio de tradições Os açores São oito ilhas E um parque de diversões Dizes que é parque de diversões Abaixo De um céu aberto Se disseres parque De tradições Talvez falasses De dois razões Vou manchar O teu papel Oh, cantador da terceira, eu já te vi em São Miguel, não falaste-nos dessa maneira. Em São Miguel eu tive empenho e escutei palma a palma, mostrei arte e engenho E tentei manter a calma, eles são grandes em tamanho, nós somos grandes na alma. Oh, que sei, estilha tão bela, essa que disseste agora. Não teve rima singela, é isso que eu, Bruno, adora. Só lhe ganhou uma pica bela, meteu logo as unhas de fora. Bruno, acalma o coração e faz as canticas rimadas. Segue calmo, não serão. Canta para as pessoas honradas, que sempre que te dou a mão, Tenho as unhas copadas. Se é com isso que te importas, Samuel, sou teu amigo. Tenho janelas e portas, Tenho tento, tenho abrigo, Mas porque é que as unhas cortas, Quando vens cantar de moito. Bruno segue o compasso, Segue com valentes e asas, Vai seguindo passo a passo, E as cantigas refazes, Bruno, eu apenas faço, Aquilo que tu não fazes. As cantigas são o morte, E o povo a carinha, Apenas quero alertar-te, Que para malva desnouvinha, Tu fazes a tua parte, Da forma que eu faço a minha. As cantigas são o segredo, Que escove com água fria, Por vezes me metem de grito, Mas não me causa arrepio, Porque se eu tivesse medo, Não cantava desafio. Hoje eu tanto bem sou assim, Ser assim é que convenha, Do princípio até ao fim, Mais perto ou mais além, Só tenho medo de mim, Não tenho demais me enganha. Aquele que para a guerra vá, Aquele que para a guerra vá, Eu vou para a paz e para o bem, Porque aquele que traz o mal para cá, Eu não dou mal a ninguém, Porque cada um só lá, É aquilo que ele traz. É aquilo que ele traz, Hum, oi, Amor, oi, Se aquilo que ele traz, É aquilo que ele faz, Ou oi, Ou oi, É aquilo que ele traz, E a quelia hoje. Sabava que eras guerreiro, eu sou, sei é que sou, mais mansudo que um verdeiro. Trago rosas e não mordias, e já que o assunto se leva, Também sei que não me castigas, pode estar frio, mas não leva, E cantigas, são cantigas, e estas o vento leva. Se é assim que continuas, esperou por ti, ô Oliveira, Mas não passaste nas ruas, nem sequer a minha beira, Por isso vós levar as tuas para a casa da ribeira. Levo as minhas para as minhas ruas, Casa da ribeira-se a truma, Porque como as tuas flutuas, E enfeitas a nossa bruma, não quero levar as tuas, Não me fazem falta nenhuma. Meu ilustre cantador, As pessoas não se esqueçam, Tudo no lugar vou por, As coisas permanecem, As minhas só têm valor, Quando as tuas aparecem. Senhores, que ricas almas, Povo que não nos escorregem, Vão abrir agora nas calmas, A bocado, vós se alforça, E dar uma salva de palmas, Amém! Que ris dobla de pucas marascas, As mamás, O lulas do canto tramo um salu, To essa narra, Tente la flouríte Ah, pediste palmas no fim Oh, que está dito, tu está dito Pediste palmas para mim Só para te ficar bonita Todo tu é, escuta aqui Se isto fosse assim Com tudo que eu já ouvi E se fosse tão ruim Em vez de pedir para ti Pedias palmas para mim Eu sei que isso é assim Quando ele me souentrava Sei que estou a ser ruim Era isso que faltava Ao pedires palmas para mim Era ver se te calhava Verão no broto Segue nas calvas Já que com o povo convives Pede a ajuda das almas Para que sempre te atives Bruno, eu não ouvir das palmas Da minha espada Era vindo-lives Fazes tanta confusão E até me vai pra rir Vivo é com o coração Aqui vou a repetir Dá-me um ano perto de mão Com tudo que é Pede a ajuda Com que palmas Tenho pedia Promete não me lembra Correto Correto Tu és um artista Correto Correto Cantadores Deu cantar a dessa alta vista As senhoras e senhores És o maior repetista Das novinhas dos Açores Oh, Samuel, por favor O discurso é o teu Até me dê uma dor Ai, grande dor que me deu Não me queiras agora por Que no borde não é meu Podia cantar do teu jeito De ruindade verdadeira Até podia ser perfeito Com o Bruno Oliveira Mas tenho amor e respeito Pelo povo da Terceira Tu já estás a falhar Ao pé do Bruno Oliveira Já estás a campalear Não fazes direito Não fazes direito Da carreira Dizes que não cantaste Para respeitar O povo da Ilha Terceira 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 E se ele canto Babilhou Foi para não falhar os pés Desculpa, mas eu não sou Nem metade do que és Eu sou aquilo que sou Não faças comparações Em Santa Bárbara não se falou É padroeira É padroeira De orações E foi ela Que te livrou De uma noite De trobojo Não comparo Mas estudo E uma conclusão Foi tirada Estudei com conteúdo E a conclusão Não foi errada Oh Bruno Não passas de tudo E eu não faço de nada Samuel Vamos para onde? Frente a este jardim de flores Adeus quem esteve escutores Outra dança aos tocadores Outra dança aos tocadores Temos que se ver o lugar A outros dois cantadores Adeus 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 Te ordeira Que no meu coração guardo Adeus linda ilha terceira Que das tradições és o fardo Adeus Bruno Oliveira Adeus Ponte do Bastardo Vamos fechar a cantoria Adeus povo da Terceira Adeus Mestre da Poesia Da linda casa da Ribeira Ficai todos na companhia Da vossa santa padroeira Adeus lindo local amigo Adeus rosas desta museira Adeus ao povo sereno Adeus gente hospitaleira Palmas para o Norte Pequeno O cubro para a calça da Ribeira O que é 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 o